Ação! Amassou! Mais, mais na direção do armário. Levanta o bolso e busca aquele ponto. Busca aquele ponto. O universo dos adolescentes das escolas particulares de São Paulo é o foco do terceiro e novo longa da Laís Bodansky. Por que esse interesse? Bom, eu tenho muito interesse nessa fase da vida, da adolescência. Eu acho que é o momento da descoberta. Uma certa ansiedade pela liberdade, a conquista do mundo. Toda criança na infância sonha dessa conquista. E um dia esse momento chega. E nem sempre é tão agradável. Então esse susto, esse impacto com a vida adulta se aproximando e essa solidão do adolescente. É um momento muito específico, muito curioso da vida. Então é um prazer me debruçar nesse universo. O mundo é inspirado na série de livros Mano, de Gilberto de Mensai e Heloísa Prieto. Luiz Bolognes é o roteirista responsável por essa adaptação. Qual é a trama principal desse filme? Esse filme é a história de dois irmãos adolescentes, um de 15 e outro de 17 anos. E é um pouco o dia a dia, a vida deles na escola, na família. Os dois estão vivendo uma situação difícil, os pais estão se separando. E eu acho que nessa hora os irmãos se encontram, né? Eu acho que como em qualquer família, quando você está em um momento de dificuldade. E se sentindo um pouco isolado em relação ao universo da escola, né? Eles não estão... não é um espaço confortável pra eles nesse momento. E é normalmente o espaço que todo mundo nessa fase da vida passa a maior parte do tempo do dia é na escola, justamente, né? Você querendo ou não, você tem que estar ali, tem que encarar de frente. E às vezes é um espaço agradável dos seus grandes amigos que vão seguir com você pro resto da vida, mas também é nesse mesmo espaço que vai te oprimir, que vai te causar momentos que não há opção. Você tem que enfrentar e é de dor. E esses dois meninos estão vivendo esse momento. A ideia é fazer um filme sobre adolescentes, mas para o público adolescente, né? Não é fazer um filme adulto que eles não vão ver. A gente quer que eles vão ver o filme. Então, pra gente conseguir isso, a gente partiu de um trabalho de roteiro feito com eles. Eu fiz, pra fazer o roteiro, eu fiz vários encontros com grupos de cinco, seis adolescentes. Fiz uns oito encontros de tarde inteira, em que eu conversava com eles sobre a vida. Tudo que tá rolando, o que eles consideram importante, e em cima dos depoimentos deles é que foi surgindo os plots e os temas pra gente construir o roteiro. Uma das coisas que foi surgindo com muita ênfase é essa história do bullying, né? Essa coisa de zoar, de ser zoado, de estar sendo zoado, que é uma coisa que rola muito, de uma maneira muito violenta, e que a gente que não tá vivendo esse meio não tem nem noção, mas é uma coisa muito forte, que é, aliás, agora com essa coisa de internet, de Orkut, isso se tornou mais complicado ainda. Olhou, busca aquele olhar, e fica aí, muito bem. Tchau, 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 tchau.